Olha só Antes de começar o vídeo eu tenho um recadinho muito importante pra vocês Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo Tem aqui ó, o boneco do Heraldinho galera, sim, o meu boneco Tem também o boneco do Zap Quem é fã da série do Zap tem o boneco do monstro Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo E tô mais feliz ainda galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país Só passei aqui pra dar essa notícia pra vocês E agora fica com o vídeo que tá muito top Fala galera, beleza? Aqui é o Heraldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu já vou começar esse vídeo conhecendo um lugar muito legal Esse lugar na minha frente é simplesmente uma das maiores fábricas de colorir e de lápis de cor do mundo E como vocês sabem que uma das coisas que eu mais gosto de fazer no canal São desafios de desenho, são desafios de colorir É óbvio que como a gente tá aqui em Orlando, eu precisava conhecer esse lugar também Minhas companhias do dia, temos aqui minha namorada Temos aqui o Biel que acordou de mau humor, né Biel? Eu não acordei de mau humor Acordou de mau humor sim Eu não acordei, porque eu não tinha tomado café Aí eu cheguei aqui e eu comi um croissant with bacon, with cheese, with water, with water, bro É, sempre que você tiver de mau humor, beba água A entrada galera, já é um lugar completamente louco, né Tem uns lápis de cor aqui ó, com braços e pernas Umas canetinhas gigantes Um lápis ajudando o outro a pular aqui a janela Olha pra você ver, ô meu Deus do céu Vamos entrar aqui pra gente ver o que que tem aqui dentro pra gente poder fazer Entramos aqui agora e o lugar é totalmente colorido Se bem que, com uma fábrica de lápis de cor, faz sentido Assim que a gente entra galera, é exatamente isso aqui que a gente vê do lugar Olha só que lugar louco, mano Wrap it up Você que é bom de inglês, você que é wrap it up Aninha? Me chamaram? Wrap it up Ô, se for traduzir literalmente, seria tipo, embrulhe Pelo visto ninguém soube me dizer o que que é A gente vai testar na prática pra descobrir o que que é esse negócio fácil Porque me parece que tem alguma coisa aqui e alguma coisa aqui pra gente digitar Deixa eu ver, ó Eu peguei umas fichas da entrada e eu acho que é isso aqui Português, vamos ver o que que é isso aqui vai fazer Vamos lá, vamos lá Ahn, galera, entendi Isso aqui me parece ser uma parada pra customizar um giz de cera nosso É tenão, é floco não, música não Coroa, coroa, eu gosto de coroa, é o Dão Rei Então, ó, vai ser coroa Aí tá mandando eu digitar meu nome, eu vou colocar aqui, ó Enaldão Rei Continue Imprimi E aí que você fez um bom trabalho Ai, meu lápis caiu aqui Caiu um papelzinho também Olha aqui, Enaldo, é o rótulo do jeitinho que você customizou E ele é tipo um adesivo, tá vendo? Aí eu colo agora no meu giz de cera Exatamente, aí você vai ter seu próprio giz de cera Ó, aparentemente tem uma estação só pra isso, Enaldo É ali, ó, vem cá Tô entendendo nada, rapaz Eu tô só vivendo a vida, vamos lá Me dá seu giz Tem que colocar o giz de cera nessa posição aqui E aí tem um retângulo embaixo do lugar de colocar o giz Creio eu que seja pra colocar o seu rótulo, né? 3, 2, 1 e... Olha isso daqui Enaldão Rei Meus amigos, agora eu tenho um giz de cera personalizado com uma coroa E escrito Enaldão Rei Eu queria presentear você, Bielton Eu tive muito trabalho Eu espero que você goste Eu trabalhei muito Eu nem acho que não ganhei Eu construí demais Eu sou muito bom, meu construtor Ai, eu tô muito feliz Nesse lugar aqui, como vocês podem ver Nós temos um croma aqui atrás de mim E nós temos aqui esse monitor pra gente poder mexer Que também tem a minha língua aqui, ó, rapaziada Português Cadê? Eu me posiciono E eu viro um desenho pra eu mesmo me colorir depois, galera Esse aqui, galera, é o nosso desenho pra gente colorir Vamos ver se vai funcionar mesmo Será que deu? Será que deu? Será que deu? Agora eu mesmo vou me colorir Eu vou fazer minha foto colorida também E, gente, eu não posso sair feia nem piscar nesse trem, não Senão vai ficar impresso, né? É, gente, eu consegui sair feia na foto Fazer o quê? Mas eu vou colorir ela do mesmo jeito Pô, eu quero ir na foto também, velho Deixa eu perder esse botão Mano, esse é o mais legal, na moral Meu desenho, gente, quase eu fui fisgado aqui, ó Cada um de nós já imprimiu o seu desenho pra colorir E agora, pra não perder o costume Tem colorir melhor O seu desenho fez Gente, eu vou começar pelo meu cabelo E eu decidi me pintar de ruiva Sei lá Vai que fica legal e eu pinto na vida real Então eu vou começar aqui, ó Com o giz do Enaldão Rei Como eu vou me colorir, eu posso me deixar do jeito que eu quiser Então eu não vou me prender a nada da vida real Vou pintar os meus olhos de azul assim Pra eles ficarem bem diferentões E vai ser uma pintura mais abstrata Ah, eu sou meio do contra Tipo assim, eu quero fazer um negócio bonitinho Porque eu quero que o meu desenho seja melhor Eu melhoro Agora eu vou ter que pintar as graminhas aqui também Pá, vai ficar bonitaço, fi Eu estou muito ansioso pro meu desenho final Todo mundo já se coloriu E esse é o colorido final da Aninha Esse é o meu desenho E esse é o desenho do Biel O colorido de vocês ficou incrível Ficaram três estilos completamente diferentes E eu não tenho como não dar esse prêmio pro Biel Biel Sério? Com certeza Biel, você foi muito criativo nessa foto que você fez E ajudou no seu colorido É, ela ficou muito legal aqui Eu aqui, amarelo aqui Amarelão Eu estou saindo do mar aqui E esse bicho aqui está atacando uma zona em mim aqui Muito bom, gostei Gostei Já que eu ganhei Eu vou gastar minha moeda numa máquina de massinha, galera Vamos lá Gente, essa aqui é a máquina de massinha Que eu posso escolher qualquer cor que eu quiser, galera Então deixa eu colocar minha moeda aqui E agora eu vou escolher a cor que eu quero Olha só Tem vermelho, azul, roxo, amarelo, laranja, preto Eu acho que eu vou querer a cor azul Então eu vou escolher o número 24 24 Vamos ver aqui Aqui Essa coisa é linda Vou testar Olha só que temos aqui, galera Uma massinha Caraca, ela é muito legal Ela é muito, tipo, flexível Caramba Que cheiro maravilhoso Tem muita ferramenta aqui Essas ferramentas eu vou Ah, sei lá Eu vou fazer uma pizza com isso aqui Mas Vamos ver Olha aqui, gente Vou fazer aqui o circulozinho da nossa pizza Assim E olha só Maravilha Coisa linda Calma lá, calma lá É, só não tem algumas coisas Porque eu só peguei isso aqui Eu queria ter pego uma vermelha Eu falei fazer o peperoni Mas tá pronta a minha pizza Acho que eu vou dar ela pra quem eu amo Ai Te amo Outra coisa muito legal que tem nesse lugar É simplesmente o maior giz de cera Dondo Olha só o tamanho desse giz de cera, galera Pra vocês terem uma ideia, galera Esse giz de cera tem mais de 4 metros de tamanho E quase 700 quilos Esse aqui é o giz de cera que eu fiz E olha só a diferença de tamanho entre eles Eu ia pedir pro pessoal Pra deixar eu fazer algum desenho Com esse giz de cera gigante Só que como pesa quase uma tonelada Eu não vou conseguir carregar Encontramos agora uma outra coisa Muito legal aqui nesse lugar Temos aqui alguns desenhos De alguns personagens E de alguns carros E o que a gente faz aqui É muito legal A gente customiza a roupa do nosso boneco E esses carros também Se você quiser E aí depois de você customizar É só você escanear o seu desenho aqui Que a sua roupa é totalmente digital Digitalizada no telão E é claro que eu vou testar Bom rapaziada Finalizei agora o meu desenho E eu vou colocar ele ali no scanner Pra ver como é que vai ficar Meu Deus galera Olha isso Aqui tem algumas outras opções Pra customizar Mas o legal mesmo é a nossa roupinha E olha só Eu escrevi Enaldo no meio da blusa Igual tá aqui no meu desenho Tá aqui no meu bonequinho Ai meu Deus Que legal Seu projeto irá aparecer na tela grande Em breve Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas eu tô ali naquele cantinho Olha só que massa Quero agora que o meu boneco Desfile no telão Rapaziada Olha só Olha o look do camarada no telão Enaldo escrito no peito Calça colorida Calça colorida Pega Na boa galera Eu acho que eu devia deixar de ser youtuber E virar um estilista Porque na boa Minha roupa ficou a mais top de todas Galera A gente tava caminhando aqui pelo lugar E a gente achou um negócio Totalmente diferente E muito legal Ali como vocês podem ver Tem uma cachoeira de slime Só que se alguma pessoa Vai pra aquela direção Uma coisa muito louca acontece Ai eu posso ir Vai lá meu bem Vai lá meu bem Olha só Galera O slime interage com a pessoa Olha isso Eu duvido Biel Você passar ali nesse corredor Sem se molhar pelo slime Sem se molhar? É Só tem uma forma de fazer isso Não passa pelo sensor Nossa Vai estragar a brinqueda O Biel zerou o brinquedo Olha lá Sai de frente da câmera Biel Uma parada que eu tô achando Muito legal desse brinquedo Galera É que ele reage em tempo real Se eu esticar meu braço Eu corto o slime desse lado Se eu andar pro lado Eu corto o slime Do outro lado também Olha isso mano Olha que doideira E aí tem uns estraga prazer Que de vez em quando Entra na frente do sensor Ah nem É brincadeira Um negócio desse né galera O camarada Simplesmente entra na frente do sensor Chegamos agora em um outro lugar Esse lugar parece Transformar um riz de cera Em uma outra escultura Temos aqui uma placa Escrito mute e molde Eu acho que é derreta e molde Alguma coisa assim E temos aqui ó Várias máquinas Como vocês podem ver Vamos entrar lá Pra ver o que a gente consegue De fato moldar Com o nosso giz de cera Essa máquina Que vocês estão vendo galera É capaz de derreter o giz de cera E transformar ele Em uma escultura Eu pego o giz Coloco ele bem aqui Como vocês estão vendo Fecha a máquina E aí é só apertar Esse botão aqui galera Ó Apertei Ó tá derretendo Tá derretendo Ali Ali Tá derretendo Real giz galera E eu tô vendo só umas gotinhas Pingando em alguma forma Vamos ver o que que isso vai virar Gente o Reinaldo decidiu Fazer uma escultura azul Eu não vi direito Qual que é a máquina dele Mas a minha Eu sei que é um emoji Aquele de riso Então Vou colocar aqui dentro O meu giz de cera Vou fechar A gente aperta esse botão aqui Agora é só esperar Olha lá A gente já tá derretendo Aí eu sou ansiosa Desce logo Ah agora sim Agora eu acho que é só esperar Encher completamente a forminha E ele vai endurecer sozinho Me parece galera Que a nossa escultura Já tá pronta Olha isso Eu não consegui Estiguir muito bem Qual que foi a arte Que eu fiz com o meu giz de cera Mas eu tô bem curioso Pra descobrir O que que vocês acham Que é isso aí galera Eu não faço a menor ideia Me parece galera Deixa eu tentar tirar Que a gente fez uma escultura De um boi É isso mesmo Que vocês estão vendo galera A gente fez uma escultura Com o nosso giz de cera De boi É um boizinho galera Olha isso mano Eu vi que a Aninha Tá fazendo uma escultura também Vamos ver qual escultura Que vai ficar mais bonita Se a minha Ou se a dela Gente A minha escultura Ficou desse jeito aqui O emoji de dar pala E eu simplesmente Amei Tô com dó de usar Vou guardar de lembrança Esse aqui então É o meu giz de cera E esse é o giz de cera De emoji da Aninha Deixa aqui nos comentários Qual das duas esculturas Vocês acharam mais legal Ao lado do lugar Onde a gente faz esculturas Com o nosso giz Tem um lugar Que promete fazer Um spinner de giz de cera Isso mesmo Esses são os resultados Dos spinners Que vocês podem ver E tem umas máquinas Bem parecidas Com as das esculturas Eu como não sou bobo Nem nada galera Vou testar obviamente O processo dessa máquina Parece ser bem semelhante Com a outra Que a gente acabou de usar Só que agora A gente vai usar Dois giz de cera Pra fazer o nosso spinner Vou colocar o primeiro Giz de cera vermelho Aqui Pra ele derreter E agora O negócio aqui Já começou a girar Já tá girando Tem aqui essa manivela Que eu controlo A velocidade Olha lá Tá girando rápido Tá girando devagar Tá meio embaçado galera Mas eu acho Que tá rolando Eu acho Que tá dando certo Alguma coisa aqui Tá meio embaçado galera Mas eu acho Que vocês estão conseguindo ver Ó A luzinha ficou verde Agora a gente coloca O nosso outro Giz de cera E ó Vamos colocar ele aqui Vamos fechar E vambora agora Dar outra cor Pra nossa parada Ó Vamos ver agora então Como é que ficou Vamos ver Vamos ver Olha que obra de arte Meus amigos Isso aqui Não é qualquer pessoa Que consegue fazer não Tá Eu gostei do resultado Do nosso spinner Olha isso Feito com duas cores De giz Completamente derretidos Bom galera Além de tudo Que eu mostrei pra vocês Aqui nesse lugar Tem muitas outras coisas Tem um playground Muito legal É realmente um lugar Muito massa Então eu acho Que eu já vou encerrar Esse vídeo Por aqui Se você gostou Desse vídeo Desse rolê comigo Deixa o seu like E se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra você não perder Nem o vídeo Que eu posto aqui no canal Tá saindo muito conteúdo Muito legal Aqui em Orlando Então se inscreve Pra você acompanhar tudo Pra você não perder Absolutamente nada Meu Instagram É robernaldinho E segue lá também Pra gente se encontrar Mais direto Dentro e fora Do YouTube também E é isso Até o próximo vídeo Gente Valeu Falou E PÁ